Você tem que estar linda na festa, no casamento, no evento, formatura e o seu lugar é aqui, Espaço Gala, no bairro de Perdizes. Essa horária é a partir de R$30,00. E olha o que você paga R$30,00, uma saia como essa em chifão, uma blusa como essa R$30,00, os corpettes R$30,00 e aqui na rua Diana 161, telefone 3873-3225. O restante da loja em 5 vezes tem juros. Venha que você vai arrasar e todo mundo vai gostar.